Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5. Eu gostaria que hoje, depois do culto, não ficasse nenhum informativo ali, que eles fossem usados para evangelização, divulgação. Então, por favor, na saída você leva, tá bom, para você levar para sua casa, lá para os seus vizinhos, parentes, amigos, use para evangelizar. Você já entregou seu dízimo aqui, você já abençoou o reino, se você não usar ele, você jogou seu dízimo fora, tá bom? Ele é feito para usar, como a gente usa as outras mídias também. Então, se sobrar boletinha ali, ele vai para o lixo depois, e tem uma mensagem que pode salvar vidas. Então, ficou a dica aí. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu creio que você está decorando o texto, porque nós vimos pregando desde o domingo passado, pela manhã. E diz assim, Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5, todos juntos. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Pai de amor, fala conosco, continue falando ao nosso coração, por tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, nós iniciamos na semana, no domingo passado pela manhã, falando sobre a pregação cristocêntrica. E nós propomos falar sobre três aspectos aí da pregação verdadeiramente cristocêntrica. A pregação onde o foco é Cristo. Esta é a pregação da igreja. Esta é a pregação de Paulo, anunciando a Cristo em todos os lugares e sem detença. No domingo passado pela manhã, nós falamos um pouquinho sobre o conteúdo da pregação cristocêntrica. O conteúdo da pregação cristocêntrica é Jesus, é Cristo crucificado. O conteúdo da nossa mensagem precisa ser Jesus. Jesus, temos a habilidade de envolver outras coisas na pregação. E quando eu digo na pregação, eu não estou dizendo no púlpito apenas. Talvez seja a expressão máxima da pregação, mas na pregação, como nós comunicamos o evangelho, onde estamos? Como cidadão do céu, peregrino na terra, levando uma mensagem que não é nossa, é do Senhor. E muitas vezes nós misturamos a pregação do Cristo crucificado com outras coisas que não condizem com esta palavra. O evangelho que transforma vidas é o evangelho simples. É o evangelho que anuncia Jesus. O conteúdo é Jesus. É resumido na boa notícia. Eis que vos trago boa nova, que será de grande alegria, que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Jesus, o Cristo. Paulo diz, eu prego a Cristo e esse crucificado. É o verbo de Deus. O evangelho é Jesus. O mistério oculto na eternidade foi revelado. Nós pregamos às pessoas o mistério. Quem encontra Jesus, encontra um bom tesouro. Encontra o melhor tesouro. Encontra uma pérola de grande valor. Com a parábola que Jesus mesmo conta a respeito de si mesmo. Que alguém, estando passeando num campo, encontra um tesouro. Mas o campo não é dele. Diz que ele enterra aquele tesouro. Ele vai e vende tudo o que tem. Então vem e compra aquele terreno. Porque ali tem um tesouro. Quem encontrou Jesus, encontrou o maior tesouro. O maior prêmio de uma vida. Então nós pregamos a Jesus. A Jesus Cristo crucificado. Além do conteúdo, domingo pela manhã, até a noite melhor. Nós falamos sobre o método da pregação cristocétrica. O método é a demonstração de poder na dependência do Espírito Santo. O método não é humano. Nós não precisamos de ferramenta humana para anunciar a Cristo. Para anunciar o conteúdo. Podemos fazer uso delas. Mas não é ela que dá valor ao conteúdo. Não é ela que dá forma ao conteúdo. Nós pregamos a Cristo. E é na dependência do Espírito Santo de Deus. A mensagem pode ser apenas um aviso. Mas se o Espírito Santo que sopra, onde come, quando quer operar. O milagre vai acontecer. Pode ser a mensagem de Jonas. Pregou com pressa, com ódio. Uma mensagem curta, uma frase. 120 mil pessoas foram salvas. Pregou sob pressão. Mas o poder era de Deus. Aquela cidade foi salva. A pregação, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Tinha gente que estava preocupada, o que falar? Qual o método? Como é que eu vou anunciar o Evangelho? Jesus disse, olha, fique tranquilo. Quando você for colocar diante das autoridades. O Espírito Santo vai colocar na sua boca o que você tem que falar. Agora uma coisa. Ele só vai colocar o que já está aqui. O que já entrou aqui. Se você guardou no coração a palavra de Deus, você não vai pecar na proclamação. Se não tiver conteúdo na sua vida, você vai pregar o quê? E na pregação, dentro do método, duas formas são estabelecidas. Primeiro, é a parte de proclamar, anunciar. É abrir a boca e falar do conteúdo. Segundo, é ser mártire. É testemunhar do conteúdo. É viver o conteúdo no poder de Deus. Deus nos usa. Deus canaliza a boa mensagem dEle através das nossas vidas. Não podemos ser barreiras para o Evangelho. Se a nossa vida não condiz com a palavra de Deus, seremos barreira para a pregação do Evangelho. Seremos empecilho. Estaremos contra a palavra, contra a vontade de Deus. Ao invés de transformarmos em pontes para as pessoas irem a Cristo. Se o nosso testemunho é falso. Se não estamos em Cristo, de fato. Se estamos em pecado. Isso vai nos impedir de levar a mensagem pura do Evangelho. Mas se nós estamos vivendo em santidade. O Espírito Santo vai nos usar. A pregação cristossêntrica, o método, é o Espírito. É no poder do Espírito Santo. Com isso, eu não estou dizendo que nós devemos desprezar os métodos para a pregação do Evangelho. Paulo diz que ele usou de todas as formas para que de alguma maneira alcançasse alguns fios de faco para os fracos, de forte para com forte. Fiz de tudo para com todos. Para que de alguma forma, eu conseguisse anunciar o Evangelho da graça de Deus. Mas quando eu fiz isso, eu não fiz isso com ostentação de linguagem. Eu não fiz de maneira persuasiva para que as pessoas se apoiassem em sabedoria humana. Diz o apóstolo Paulo. Mas que se apoiassem em Deus. que fosse na dependência do Espírito Santo de Deus. Um homem com um bom método, mas cheio do Espírito Santo de Deus será usado. Um homem com um bom método, sem o Espírito Santo de Deus, será uma barreira. Vai se projetar e vai esconder Jesus. Ronaldo de Dório esteve em uma igreja americana, e ele conta em uma das pregações, eu lembro dessa ilustração, e uma igreja bonita, uma igreja histórica, mais de 200 anos, um prédio lindo, desses que as pessoas entram para tirar foto, sabe? E todo mundo quer tirar foto, essa igreja fica em Pittsburgh. E ele dizia o seguinte, que ele entrou nessa igreja, era uma série de conferências que ele ia dar, e tinha ali um informativo que tinha umas 30 páginas, era o boletim da igreja. E ele começou, desde a capa, a ler o boletim, e ele estranhou. E quando ele terminou de ler o boletim, em nenhum momento citava nem a palavra de Deus, nem Jesus Cristo, e nem o Espírito Santo de Deus. E ele falou assim, eu descobri que aquela igreja, ela tem tudo, ela só não tem Jesus. E ele resolveu fazer uma pesquisa, perguntar para algumas pessoas se conheciam aquela igreja. E ele ficou na calçada, perguntando o nome da igreja, você conhece a igreja tal? Você conhece a igreja tal? E dizia-lhe que ele ficou mais de uma hora na calçada, perguntando, as pessoas passavam na frente da igreja, e não sabiam onde era a igreja. Tamanha a relevância do conteúdo dela, que nem ela conseguia ser vista. Faltava Jesus, ali. Eu quero falar um pouquinho nesta manhã, concluindo esta série, falando sobre o propósito, sobre o objetivo maior da pregação verdadeiramente cristocêntrica. Qual é o propósito? Por que pregamos esta mensagem? Qual que é o objetivo desta mensagem? O objetivo é a demonstração do poder de Deus em vidas transformadas. É a demonstração do poder de Deus em vidas transformadas. Quando nós anunciamos o bom conteúdo, na dependência do Espírito de Deus, o objetivo se cumpre, vidas são transformadas pelo poder de Deus. Paulo diz no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Paulo está dizendo, nós precisamos anular, não a cruz, anular o homem, os métodos, a direção humana, para que o poder de Deus seja manifesto. Quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro, de maneira verdadeira, o Espírito Santo em poder, transforma vidas. O nosso alvo, então, o nosso objetivo, o nosso propósito ao pregar, são vidas transformadas pelo poder de Deus. Poderístico apóstolo Paulo diz que o Evangelho é a dinamite de Deus, é o poder de Deus, é algo transformador. Como é que você sabe que alguém recebeu o Evangelho? É quando ele era cego, mas agora ele vê. É quando ele mentia e não mente mais. É quando ele foi transformado, porque se ele recebeu o Evangelho, e ele permanece como ele era, maldito o Evangelho ele recebeu, não é o Evangelho de Jesus. Não houve o poder de Deus para transformar. Se escorou, em alguma ostentação, alguma figura humana, foi convencido, não foi convertido. O Evangelho produz mudança, e mudança profunda em nossas vidas. Aqueles que receberam o verdadeiro Evangelho, e muitos deles tiveram até o seu nome mudado. Mudaram a sua caminhada. Paulo era uma testemunha viva do poder do Evangelho. O homem que perseguia, de maneira, quanto mais o Evangelho, que perseguia os crentes, na primeira diáspora, este homem, no encontro pessoal com Jesus, é transformado. É transformado. Jesus anulou Paulo, anulou o seu conhecimento, anulou as suas autos projeções, a sua autossuficiência. Jesus disse para Saulo ali, olha, eu não preciso de você, até que eu forje em você a imagem de Cristo. Paulo tem um encontro pessoal com Jesus, fica cego, três dias, Ananias vai lá, ora por ele, ele volta a ver, é apresentado para os apóstolos, começa a querer testemunhar do Evangelho, mas ele cria mais problemas do que solução, os apóstolos põem ele dentro de um cesto, Pedro manda ele embora para a cidade dele, e Paulo vai ser, ou Saulo naquela época, vai ser esquecido. Ele fica mais de doze anos no anonimato. Jesus dizendo para ele, esse cara eu não preciso, eu não preciso desse cara que tinha fama, que tinha sucesso, que a mídia estava cobrindo ele, que era reconhecido, que o cidadão, por ser cidadão romano, era valorizado, cheio de... Não, eu não preciso desse homem. Passa-se mais de doze anos, esse homem vai ser usado por Deus lá em Antioquia, a Bíblia diz que ele ficou um ano servindo, o evangelho da submissão, até que o Espírito Santo, chama, para a obra, capítulo treze de Atos, separai-me, santificai-me, é para o meu uso agora, agora não é Saulo mais, agora é Paulo, agora eu não preciso do que ele era, eu preciso do que eu fiz, e a partir dali nós começamos a conhecer um homem transformado, e onde ele pisa, e nasce uma igreja, vidas são edificadas, porque ele está edificado numa rocha, porque ele foi transformado, o testemunho de Paulo agora vale, então aquele que nos escreveu esta carta, por inspiração do Espírito Santo de Deus, ele é um dos objetos maiores transformados pelo Senhor, alguém que experimentou, alguém que experimentou do poder de Deus, do poder transformador, o objetivo da pregação é transformar vidas, não pelo poder de persuasão, não pela pressão, pela coação, pela sedução, pela indução, mas pelo poder de Deus, pelo poder de Deus, este é o Evangelho, que somos chamados para pregar, qualquer outra transformação no poder da carne, não permanecerá, não permanecerá, o que falta para a igreja brasileira, é novo nascimento, receber um outro Evangelho, anátema, às vezes nós encontramos Evangelhos, arrotando aos ventos, e nós somos hoje, mais de 40 milhões, de Evangelhos no Brasil, aí eu pergunto, Senhor, e desses 40 milhões, quantos receberam, de fato, o Evangelho? Quantos? Porque 12 homens, foram capazes de sacudir, uma nação inteira, pelo poder do Espírito, no Ministério de Paulo, mais 40 milhões, conseguem envergonhar, o Brasil, pelo testemunho, uma igreja, que falta, tudo, falta, o Evangelho transformador, que é mais, o Evangelho que não transformou vidas, crentes mentirosos, compram e não pagam, vivendo uma vida de máscaras, pé na igreja, pé no mundo, cheio, de problemas, na área da sexualidade, avançando no casamento, aceitando os valores, pregados pela rede Globo, de televisão, de manhã, de tarde, e de noite, que se você quiser aprender, seu homossexualismo, e como introduzir, seus filhos nisso, assista, vai transformar a sua vida, as telenovelas ensinam, como destruir seu casamento, em sete dias, como você destruir seus filhos, como ser um chefe, do tráfico, mulher do tráfico, como entrar na jogatina, como ser alcoólatra, como ser idólatra, mas não tem uma ação ali, para ensinar algo para você, depõe contra o evangelho, e você alimenta a sua casa, com esse lixo todos os dias, e você quer que Jesus transforme a sua casa, estou dando um exemplo, as outras emissoras, estão no mesmo caminho, talvez a grande Babilônia, seja esta, mas as demais, estão no mesmo curso, amados, isso não é evangelho, evangelho que não transforma a vida, que a gente não consegue ficar livre, não se posicionar, não influenciar, gente que continua vivendo no pecado, como se nunca tivesse saído dele, o pecado não prevalecerá no meio de vós, se for transformado, porque senão nós vamos daqui a um tempo falar, nós somos 200 milhões de evangélicos, só falta Jesus, falta tudo, talvez tenhamos menos evangélicos, segundo o evangelho hoje, do que na época de Simont, porque não transformamos nossa nação, falta ser sal da terra e luz do mundo, não é o poder de Deus, nós estamos buscando outras coisas, é o sub-evangelho, amados, nós precisamos combater, sermos apologetas da nossa geração, defesa da fé, pregar o verdadeiro evangelho, se posicionar, nós como presbiterianos, arrotamos que nós temos a melhor teologia, que Jesus tenha misericórdia de nós, e nos transforme também em práticos, para crermos naquilo que pregamos, para vivemos aquilo que pregamos, para que não apenas carregamos os títulos de sermos o povo da Bíblia, que andamos e conhecemos as escrituras, o que nós precisamos conhecer é o poder de Deus, que transforma vidas, se o evangelho entra na sua casa, ele tem que transformar a sua família, seu lar, as trevas tem que sair, as práticas precisam mudar, se não, não entrou o evangelho, e você pode fazer a avaliação do seu lar, séria, o seu lar não mudou, para muito melhor, então suspeite que você está no falso evangelho, não é o evangelho de Jesus, porque ele transforma, ele cria problemas no lar inclusive, choques na família, porque você não vai mais concordar, com o que é errado, aquilo que anula a cruz de Cristo, sua vida, não será mais a mesma, Paulo está dizendo, que a nossa fé, não pode ser apoiada aqui, em sabedoria humana, não pode ser como a casa, sendo construída, em areia, mas é na rocha, a vida tem que ser diferente, e algo sobrenatural acontece, quando o Espírito Santo de Deus, usa a palavra de Deus, ministrada pelo povo de Deus, verdadeiros, crentes convertidos, transformando culturas, transformando vidas, apesar, que a forma não ser atraente, o conteúdo parecer ridículo ao mundo, Deus opera, e transforma a vida, os grandes avivamentos, foram grandes embates, de pregação contra o pecado, de pregação contra a cultura, tem gente preocupada hoje, em pregar o evangelho, e ofender as pessoas, pregar o evangelho, e ter que mexer em algumas coisas, que não podem mexer, porque a nossa nação, está virando uma nação, de homossexual, e a gente não pode pregar contra isso, se não tivermos o evangelho, não temos como pregar mesmo, vamos nos conformar com este mundo, com os valores, deste mundo, vamos permanecer, cegos, e sem ser sal, ou insípido, Deus opera, quando nós pregamos o evangelho, e vidas são transformadas, qual que é a tentação nossa, muito grande, é de queremos impressionar, é de queremos, ter uma mensagem, que agrade as pessoas, que anestesia as pessoas, a gente ser agradável, comparem, a gente ser agradável, dificuldade de pôr o dedo na ferida, nós não somos chamados, para acusar as pessoas, mas para pregar o evangelho, o evangelho, transforma, o evangelho, cutuca as pessoas, quem não estiver, com Cristo, é contra ele, vai ter que se posicionar, não é o evangelho, o politiqueiro, de cima do muro, é o evangelho, da decisão, é o evangelho, do vai, e não peques mais, não pode pecar mais, se você quer viver, a velha vida, você não foi liberto, a mensagem de Jesus, para todas as pessoas, que ele operava, era, vai, e não peques mais, vai mostrar, o que eu fiz com você, você não é mais o mesmo, porque se você voltar, é o cachorro, voltando, ao vômito, o nosso objetivo, na pregação, e na vida, precisa ser, conforme a palavra, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer, porque não mais eu, mas agora, é Jesus Cristo, que vive em mim, mudou, então, eu tenho a mente, de Cristo, eu ando, é, nas pegadas, de Jesus, em meus passos, o que, faria Jesus, nessa decisão, eu creio, que em muitos lugares, Jesus ia, derrubar as bancas, todas, a mensagem, mais dura, das escrituras, é do evangelho, Jesus, entra, no tempo, e chuta, a barraca, dos crentes, o comércio, o mercadejado, do evangelho, ou você acha, que Jesus chegou lá, e falou, não pode tocar em ninguém, porque tem famílias, tradicionais, tem famílias, que gostam disso, Deus tem, muita misericórdia, de nós, porque o evangelho, de Jesus, é o evangelho duro, quem não comer, da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte comigo, é dureza, Colossenses 1, 28 e 29, diz que, esse evangelho, que transforma, ele opera assim, para que todo homem, seja perfeito em Cristo, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos, todo homem, perfeito, em Cristo, e Paulo vai dizer assim, é nesse sentido, que eu me afadigo, me esforçando, o máximo possível, segundo a eficácia, do poder de Deus, que opera, em mim, lá em Romanos, capítulo 8, é o texto áureo, da doutrina, da eleição, da predestinação, da transformação, do crente, do chamado evangelho, ele vai falar, para que nós sejamos, conforme a imagem, do seu filho, o evangelho, que transforma, o Deus, que nos tirou das trevas, foi para a luz, foi para a luz, ele não nos tirou das trevas, para as trevas, é para sermos transformados, é para termos uma nova vida, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, o evangelho deve ser pregado a nós, para que, Cristo, seja formado, em nós, mais de Deus, menos de mim, mais dele, menos de mim, mais dele, menos de mim, todos os dias, sendo transformado, sendo transformado, para que essa transformação aconteça, Paulo escreveu no 2 Coríntios 3,18, para que nós possamos ser transformados, de glória, em glória, de medalha, em medalha, de pódio, em pódio, de vitória, em vitória, de vida nova, para a vida mais nova ainda, não é um retrocesso, é um avanço, não é um evangelho, da acomodação, é um evangelho, da transformação, é um evangelho, que transforma vidas, e a transformação, é na imagem de Jesus, esse é o alvo, o propósito do evangelho, é transformarmos, para parecermos mais com Jesus, todos os dias, precisamos perguntar, Jesus, o quanto eu pareço contigo? Mas se você perguntar, esteja também disposto, para ouvir, o que o Espírito, vai dizer para você, talvez seja assim, tudo, muito, muito, aí você peça, tem misericórdia em mim, transforma-me Senhor, quebranta-me Senhor, muda-me Senhor, anula-me Senhor, cura-me Senhor, para que eu já não seja, seja o mesmo, esses objetivos, meus irmãos, eles são, sobrenaturais, são impossíveis, de ser alcançados, pela força da carne, é por isso, que o objetivo do evangelho, é transformação, pelo poder de Deus, é só Deus, que pode operar, isso em nós, é só Ele, que pode nos convencer, do pecado, da justiça, do juízo, a obra, da santificação, é a mortificação, do velho homem, que nós mesmos, não podemos fazer, o Espírito, milita contra, carne, carne, não milita contra a carne, carne, se junta com carne, para ser carne, ou para virar carniça, se nós, não nos enchemos, do Espírito Santo de Deus, não temos, o poder transformador, em nossas vidas, nós vamos nos aculturando, acostumando, eu estou aqui, há quase quatro anos, eu já estou aprendendo, algumas palavras, do povo da região, alguns costumes, eu já sei comer cuscuz, sabe, tapioca, algumas coisas daqui, eu já estou acostumando, o povo que faz, o melhor bolo do mundo, toda casa tem bolo, o povo que é boleiro, sabe, vai comendo os negócios, sim, vai acostumando, vou me aculturando, essa cultura não é ruim não, tá, essa é a parte boa da cultura, mas o pecado, é a parte má da cultura, a gente acostuma com aquele lugar, querido, se você sair de uma cidade suja, e ir para uma cidade limpa, você fica assustado, que coisa maravilhosa, aí você mora ali, você vai tornando parte daquela cultura, aí você passa a gostar do lugar, você passa a acostumar a ser limpo, o dia que você voltar na sua velha cidade, você fala assim, isso é lixo, nós somos chamados do lixo, para o luxo, quando nós somos transformados, nós temos uma visão diferente, daquelas pessoas que estão, no lixo do mundo, de compaixão, e de não contaminação, vamos evangelizar, para tirá-los lá, tirar da lama, eles não estão vendo, eles estão cegos, mas como um cego, pode guiar outro cego, pelo caminho, Jesus diz que ambos, cairão, se o evangelho, não transformou a sua vida, o que você está ensinando, e pregando aos outros, vai mantê-los cegos, porque você ainda não enxerga, você ainda não se limpou, você ainda não vê, se você não foi transformado, você vai apenas aculturar as pessoas, de um erro para o outro, de uma vida ruim, para uma vida medíocre, o evangelho nos transforma, qual que é o papel do Espírito Santo, nessa tarefa? a sabedoria de Deus, é revelada na pessoa de Jesus Cristo, diz Paulo, este crucificado, essa sabedoria, que é revelada em Jesus, é manifesta em testemunhas originais, os crentes transformados, pelo poder de Deus, que agora, trabalham dentro do ministério, do Espírito Santo, um ministério que vai operando, transformando vidas, e olha o que Paulo vai dizer, nesta carta, nesse próprio capítulo, versículo 4, 1 Coríntios 2, a minha palavra, o meu ensino, a minha pregação, diz ele, não consiste em linguagem, persuadiva, mas, em demonstração, do Espírito e do poder, do versículo 10, agora, ao versículo 13, ele diz assim, mas Deus, não revelou pelo Espírito, porque o Espírito, a todas as coisas, perscuta, até mesmo, as profundezas de Deus, porque qual dos homens, sabe as coisas do homem, se não o próprio Espírito, que nele está, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, se não, o Espírito de Deus, ora, nós não temos recebido, o Espírito do mundo, e sim, o Espírito, que vem de Deus, para que conheçamos, o que por Deus, nos foi dado, gratuitamente, disso também falamos, não em palavras, ensinadas, pela sabedoria humana, mas ensinadas, pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com, espirituais, de ontem, tinha uma, limitação, enorme, na sua visão, diz que ele lia, tintim por tintim, dos seus sermões, eram escritos, e ele tinha um medo imenso, de fomentar, a fé das pessoas, na sua retórica, na sua prédica, na sua milética, e esse homem, foi responsável, foi usado, por Deus, para um dos maiores, reavivamentos, da história, da igreja, as suas mensagens, que eram divinas, transformavam vidas, dependência total, conteúdo total, poder de Deus, Paulo, não tinha retórica, pregou, fez Eutico dormir, mas o seu, ministério, foi o mais profícuo, da história, porque ele pregava, no poder de Deus, transformou, milhares de pessoas, o propósito do evangelho, é transformar vidas, se não, estão havendo, vidas transformadas, é porque falta, poder, falta o evangelho, falta o Espírito Santo, a igreja, não pode ser uma igreja caótica, ela precisa ser, uma igreja cheia, cheia, do poder, do Espírito, Santo, havia uma peça teatral, muitas crianças, estavam fazendo parte, daquela peça, como um presépio, e a peça, ela era contada, em montagens, começou, começou naquela peça, uma menina, que entra, e coloca um pequeno, becinho, com um bebê, e a música, vai tocando, e está ali, um bebezinho, naquela pequena, manjedoura, é tudo, que as pessoas, podiam ver, as pessoas, ficaram encantadas, mas a peça, continuou, e aí, começou a entrar, os animais, que faziam parte, daquele primeiro encontro, e foram tomando lugar, no altar, na montagem, da peça, foi entrando, os pastores, os anjos, os personagens, e chegou um tempo, que, o altar, ficou tomado, e de repente, aquela menina, que havia ensaiado, bem a peça, toma aquele bebezinho, e levanta, no meio das pessoas, e começa a incomodar, terminada a peça, perguntaram, filha, por que você, ficou desesperada, levantando, o bebezinho, é porque as pessoas, estavam, escondendo Jesus, eu precisava, levantá-lo, as pessoas, estão escondendo, o evangelho, eu preciso, manifestá-lo, eu preciso, pregar o evangelho, não posso, não posso, pregar o evangelho, escondido, porque, o que estava, oculto, já foi, revelado, não posso, ocultar, o evangelho, das pessoas, ainda, que ele seja, duro e confrontador, ele é, poder de Deus, despedaça, penha, corações, endurecidos, empenidos, pelo pecado, são, quebrados, pelo poder, de Deus, dando, dando vida, ao evangelho, poder, de Deus, a nossa pregação, precisa ser, cristocêntrica, no conteúdo, é, Cristo crucificado, ela, precisa ser, cristocêntrica, nos nossos, métodos, ou no método, maior, dependência, total, do Espírito, de Deus, do poder, de Deus, e ela, precisa, cumprir, um propósito, maior, transformar, vidas, pela demonstração, do poder, de Deus, pela atuação, do poder, de Deus, isso, significa, que a zero, do homem, é tudo, de Deus, o conteúdo, é dele, o método, é dele, o propósito, é ele, que pode operar, agindo ele, quem, impedirá, se nós, pregamos, fielmente, como bons, dispenseiros, Paulo diz, que o que requer, do dispenseiro, daquele que tem, a oportunidade, de guardar, um bom depósito, ou de levar, é que seja, encontrado o fiel, se nós, levamos com fidelidade, o poder, é de Deus, será, que nós, temos pregado, verdadeiramente, uma mensagem, um conteúdo, no método, na forma, cristocêntrico, o evangelho, a necessidade, de um, salvador, para o homem, porque, ele é miserável, em seus pecados, é isso, que nós, temos pregado, temos pregado, a miséria do homem, temos pregado, a solução, de que, a solução, do homem, está na morte, na ressurreição, de Jesus, desse evangelho, puro e simples, ou será, que nós, estamos caindo, na armadilha, do marketing, queremos ser, agradáveis, queremos, tornar, as nossas igrejas, a nossa mensagem, mais popular, o que nós, precisamos popularizar, é o evangelho, não a igreja, não o pregador, o evangelho, precisa ser conhecido, mas, o evangelho, sem embrulhos, tem presente, que o embrulho, é bonito, mas, o que tem lá dentro, pode ser, sem embrulho mesmo, não, simples, simples evangelho, só ele, será, que nós, temos tornado, o evangelho, um produto, a ser mercadejado, negligenciamos, de oferecê-lo, será, que nossas músicas, nossos hinos, os nossos cânticos, nossos louvores, expressam, o evangelho, em todo o seu, conteúdo, aquilo que cantamos, caímos, no risco, de gostarmos demais, da melodia, e esquecermos do evangelho, sermos entretidos, pela melodia, que dá beleza, a um conteúdo, qual, será, que os nossos louvores, exaltam, os atributos de Deus, será, que os nossos louvores, depreciam o homem, como deve ser, reduzindo ao pó, e dizendo, que o Senhor é Deus, dizendo para o homem, o homem não tem nada, e Deus é tudo, porque você não precisa pregar, outra coisa, se o homem é pó, e Deus é tudo, o pó, corre para o tudo, mas se você pregar, que o homem é alguma coisa, ele esquece do tudo, ele esquece do tudo, precisamos pregar, cantar, e entoar, hinos, que expressam, essas coisas, tem a ver com a nossa vida, a boca fala, do que o coração está cheio, se as nossas músicas, são ruins, é porque a nossa vida, está, oca, tem tanta música boa, e as vezes a gente arrota, o lixo do inferno, achando que é adoração, eu não estou falando de hinos, eu estou falando, que existe muita música boa, contemporânea, passada, hinos, os salmos, e se tiver dificuldade, canta só os salmos, que vai adorar o Senhor, pelo menos ali o conteúdo é bíblico, amados, adoramos a Deus, no conteúdo, muito mais, do que na forma, será que temos dependido, desse espírito transformador, ainda que pareça ridícula a mensagem, que você fica com vontade, humana, de se envergonhar do Evangelho, aprenda com Paulo, não me envergonhe do Evangelho, por quê? Porque ainda que ele pareça, feio, ridículo, ele é o poder de Deus, porque Deus usa as coisas loucas, para impressionar, reduza nada as que são, e pega as que não são, e dá o brilho e o valor, esse Evangelho parece loucura, para os que se perdem, que o seja, para nós salvos em Cristo, é poder de Deus, é o poder de Deus, uma igreja, focalizada em Cristo, proclama o Evangelho, na dependência do Espírito, e eu gostaria de, desafiar sua mente, a duas reflexões, primeiro, que tipo de pregação, você tem enchido a sua mente, e o seu coração, como assim pastor? você deve ser um usuário do Youtube, ouve um dia inteiro, você ouve o que lhe agrada, ou o que lhe é bíblico, o que lhe confronta, o que lhe transforma, o que te joga, de frente a frente, com a cruz, para a transformação, o que você tem enchido, sua mente, seu coração, é algo cristocêntrico, ou algo antropocêntrico, outra pergunta, você quer, o Evangelho todo? e aí envolve tudo, tem que negar a si mesmo, tem que morrer, morrer para si mesmo, é renúncia, Jesus não nos chamou, para a vida fácil, não falou, que a jornada, ia ser fácil, ele só falou, que a garantia, segura, seria da chegada, o céu não é aqui, será que você quer, o Evangelho todo? com todo o seu risco? ou você quer apenas, as esmolas, do Evangelho? existe multidões, atrás das esmolas, do Evangelho, estão na porta, dos tempos, e dentro dos tempos, e os mercadores, do inferno, vendem, barato, o Evangelho, que custou o sangue, de Jesus, a maior, necessidade, do nosso país, preste atenção, a maior necessidade, do nosso país, é o Evangelho, cristocêntrico, de Jesus, é a maior necessidade, se nós negamos, a nossa nação, o Evangelho, jamais, ele será, transformado, jamais, ele será, transformado, se negarmos, o Evangelho, que o Senhor, tenha misericórdia, de nós, todas as vezes, que buscamos, vivemos, ou pregamos, outro Evangelho, que não seja este, convido você, abaixar sua fronte, ter um tempo, de oração, preparando, para participarmos, da ceia do Senhor, do Senhor,